Ao vivo em rede mundial? Algum problema com isso, Alan? Nenhum, mas eu só fico imaginando como isso seria possível em tão pouco tempo. A força e o poder de Ricardo se alastraram pelo planeta como um rastilho de pólvora. Ou, trocando em miúdos, os meios financeiros de produção e de informação estão nas nossas mãos. Ou, sob o controle dos nossos aliados. Uma família feliz com bilhões de pessoas. Que vai aumentar ainda mais depois desse evento. Quando souberem que o líder da resistência está preso e diante da maior decisão de sua vida. A típica situação win-win. Verão que o seu Deus é justo. Mas que também pode ser implacável se for contrariado. Bom, em poucas horas terei o planeta conectado. Devo antecipar a presença do nosso convidado especial? Ainda não. Mantenha o segredo. Mas eu quero que dê uma dimensão histórica ao meu pronunciamento. Ok. Alan, pode me ajudar nessa convocação midiática, por favor? É um prazer. Com licença. Soube do que ocorreu pela manhã. Você está bem? E por que não estaria? Glória foi a principal responsável pela sua morte. Além do mais, Ricardo. Uma alma a menos não fará a menor diferença. Mesmo assim, pena. Ela parecia ser especial. E era. Natália tem razão. O mundo precisa saber o que pode acontecer em menos de uma semana. Ah, mas será que o Ricardo vai querer que essas informações sejam divulgadas? Não, não. Eu acredito que não. O anticristo não vai admitir que o mundo saiba que mais uma profecia bíblica está se cumprindo. Pois é. E aí? O que a gente faz? Como assim? O que a gente faz? A gente vai pra cima do Ricardo Montana. A gente vai falar pra imprensa. Não tem outra saída, Dino. É isso. Você não concorda? Eu vou junto. Você sabe que a gente vai comprar uma briga. Você liga pras agências internacionais de notícias. Eu entro em contato com um amigo jornalista no Brasil. Tenho certeza que ele vai adorar esse furo de reportagem. Agora. Alô. É ele. Como vai, Arthur? Tudo bem? Aqui quem fala é o Uri Goodman, da agência espacial americana. É, nós fizemos uma entrevista há um tempo atrás, sim. Quem me passou o contato foi a Zoe Santeiro. Ah, sim, claro. Como vai? Posso saber o motivo da sua ligação? Eu vou direto ao ponto. Eu gostaria de saber se te interessa ser o primeiro a dar um furo de reportagem. Talvez o maior furo de toda a história. Mas é isso. Não, completamente compreendo. Ricardo, com licença. O que houve de tão importante que um simples telefonema não pudesse reclamar? Resolver, Ariela. As agências internacionais. O que tem elas? Minimizaram a convocação para o seu pronunciamento. Mas quem esses jornalistas pensam que são? Fale diretamente com os donos dos meios de comunicação. O que acha de receber uma lição sobre o seu trabalho de um sacerdote, Ariela? Porque Stefano tem toda a razão. É o que eu faria, Ricardo. Não fosse por um pequeno detalhe. Eles estão todos completamente agitados com uma bomba. Um outro furo de alcance mundial. Me encheram de perguntas. Não há nada acontecendo no planeta comparável a um ato público de Ricardo. Nenhum asteroide gigantesco prestes a se chocar contra a Terra? O quê? A estrela absinta. É exatamente por esse nome que estão chamando o tal asteroide. Mas como o sacerdote sabe disso, se me permite perguntar? Não, eu não permito, Ariela. Precisamos abafar isso o mais rápido possível. Entenderam? Qual é a fonte dessa informação, Ariela? Algum de seus contatos revelou? Não, agência espacial americana. É por isso que a mídia está dando tanta importância. Mas quem eles pensam que são para divulgar isso passando por cima de mim? Ah, esses cientistas, você sabe que se acham mentes livres. Ariela, você ouviu o sacerdote. Deu um jeito de acabar com esse boato. Sorte que esse bloqueio não funciona para nós. Eu não imaginei que eu tivesse que fazer tantas ligações internacionais no mesmo dia. Isso foi uma reclamação? Absolutamente, Ricardo. Ninguém no mundo pode divulgar, Ariela. Nenhum mísero blog ou tabloide. Fale com os poderosos da mídia, diga que é fake news, reverta a situação toda a nosso favor. Ok, eu vou fazer o possível. Faça o que for necessário, Ariela. Fracasso não é uma opção. Seja rápida, seja brutal. Agora vá. Tenho assuntos mais graves para resolver. Você está falando do asteroide absinto? Exatamente, Atupestana. Naquela época eu fiz um alerta dizendo que a probabilidade de uma colisão com a Terra não podia ser descartada. Sim, claro. Me lembro bem dessa matéria. Foi uma audiência excelente. E a gente vai arrebentar. Quer dizer, a gente vai se arrebentar se a gente não divulgar esses dados. É, com um deadline desses. Bom, eu preciso saber se você vai me ajudar. É urgente. O mundo inteiro precisa saber isso o quanto antes. E vai saber o do Goldman. Que depender de mim... Agora uma coisa, é... A exclusividade é minha, certo? Na verdade é de quem anunciar primeiro. As agências internacionais já estão sendo avisadas. Tá. Nesse caso, então é melhor correr. Eu agradeceria muito. Quanto antes for divulgado, é melhor. Só checando. Essa informação procede mesmo. Não há o risco dele mudar de rota mais uma vez? Olha, Arthur, eu monitoro esse corpo celeste há muitos anos. Eu posso garantir que não vai mudar a rota. A gente tá trabalhando pra evitar o pior. Como assim? Nós estamos preparando uma sonda que vai ser lançada muito em breve. Se tudo der certo, ela vai salvar a vida de milhões de pessoas. Ótimo. Bom, eu só não posso garantir que essa estratégia vai estar certa. Bom, de qualquer forma é ótimo que a gente possa divulgar e ajudar a evitar o pior. Pode deixar que a gente vai fazer uma grande matéria com várias chamadas ao longo da semana. Sim, sim. Manteremos o contato, sim, claro. Pode deixar. Um abraço. O que foi, Arthur? Eu acabei de ganhar o meu presente de jantar ou adiantada. O maior furo de reportagem de todos os tempos. Uau, então me conta. Missão cumprida, Ricardo. Qual delas, Ariella? Afinal, eu reconheço que eu a sobrecarrego com as minhas inúmeras solicitações. E quando eu a vejo, elas só aumentam. A notícia sobre a estrela absinto? Você já virou notícia? A missão não foi cumprida. Muito pelo contrário. Ah, Ricardo, desculpe. Me expressei mal. Não há mais notícia alguma. Tem certeza? Não se esqueça que nós governamos o mundo. Há sempre uma republiqueta que pode ter sido esquecida em tempos globais. Certeza absoluta. Os grandes veículos atenderam ao seu pedido pessoal. Assim, de bom grado? Com a pressão certa, é claro. Eles sabem quem tem muito a perder ficando contra você. Suas vidas, inclusive. Não precisei chegar nesse ponto ainda. Eles ficaram contentes em saber ao menos que você fará um anúncio bombástico. Deixou em segredo o conteúdo como combinamos. É evidente. Eu só aticei a curiosidade deles. Sabe como é a mídia, adora um barulho. E eu garanti que esse será dos maiores. Muito bem, Ariela. Eles não vão se arrepender. Nós vamos fazer disso um show mediático. Ricardo! Fiquei de bom humor assim, de repente. Sabe que eu estou começando a gostar dessa invasão intempestiva do Benjamim? Isso. Se não fosse por isso, esse nerd religioso não estaria preso. É. Agora, graças à burrice dele, eu teria diversão garantida por um bom tempo. Dylan, conseguiu entrar em contato com as agências de notícias? Entrei. Entrei e confesso que eu me espantei, viu? A receptividade foi muito boa. O pessoal pareceu bem animado. Estou procurando aqui na internet. Não achei nada, nem uma linha sobre o asteroide e a sonda Hall. É, mas ainda é cedo para avaliar. Vamos aguardar mais um pouco. Tá, Dylan. Aguardar o quê? A gente tem que tomar uma atitude. Calma, Uri. Calma. A gente já fez a nossa parte. Mas ainda podem publicar. Será? Na era digital já era para estar em todos os portais. Quem recusaria dar um furo desses, Dylan? Você está pensando a mesma coisa que eu? Ricardo Montana. Será que isso já chegou aos ouvidos dele? Isso. Ainda procurando notícias sobre a ação da Hall e o asteroide. É. Nada, Dylan. Absolutamente nada. Só falam aqui do novo pronunciamento do Ricardo Montana. Será que é sobre o asteroide? Eu duvido, cara. Duvido. Na verdade, eu tenho certeza que não. Não, Uri. Você não entendeu o que eu quis dizer. Será que ele seria capaz de falar do asteroide para dizer que está tudo sob controle por conta da sonda Hope? Desmobilização da população? Sim. Mas é da nossa descoberta uma notícia velha. Meu Deus, Dylan. Isso é possível, sim. Conversei com essa redação inteira. Ninguém sabe que furo é esse que o Arthur conseguiu. Ah, deve ser uma coisa de outro mundo, né? Porque mudou até o humor da pessoa. É, faz tempo que eu não vi o patrão sorrindo de orelha em orelha. Fala sorrindo toda hora. Ele está vindo aí, ele está vindo aí. Ih, pela cara deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. E aí, Arthur? O que foi? E o furo? Você pode contar pra gente? Eu estou super curiosa. A diretoria abarrou. A gente não pode divulgar nada. Mas o que é que não pode divulgar? Olha só. Nada do que eu disse aqui pode vazar. Eu estou sendo claro. Como um cristal. Eu juro pela vida do Chico que eu não falo nada. Um asteróide vai colidir com a Terra nos próximos dias. Abafa. É isso que eles fizeram. Peraí, como é que é? Eles abafaram essa notícia? Pois é. Gente, isso é muito sério. Atua nós como jornalistas, a gente tem a obrigação de divulgar. De alertar o mundo. Eu sei disso melhor do que ninguém, Bárbara. Seria um dos maiores furos que eu já divulguei. É o maior e talvez o último, né? Ai, cara. Bom, mas não vai rolar. O furo de hoje é o novo pronunciamento do Ricardo Montano. Oi. Pronunciamento? Ah, ele vai falar aqui dessa vez. Ninguém sabe. Só me garantiram que vai ser épico. Então, Bárbara, você precisa descobrir o conteúdo desse anúncio. Celeste, checa a rede e vê se vazou alguma coisa sobre o esferóide. Chico, preciso de você na ilha de São. Pra ontem, tá? Ai, toda vez que o capetinha vai abrir a boca eu fico tensa. Olha aqui, ó. Chega a arrepiar. Será que ele vai falar dessa vez? É, não dá pra esperar a notícia boa do filho do satanás, né? Ai, credo. Não, vamos trabalhar agora antes que o Arthur volte. Vamos. 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 Vamos.